Quanto é que eu preciso investir para me eleger vereador? Toda eleição eu recebo a mesma pergunta. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Meu nome é Marcelo Vitorino, eu sou professor de Marketing Político pela SPM e pela Presença Online. A cada quatro anos no Brasil, ocorrem as eleições municipais. Então, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. E em cada processo eleitoral, algo próximo, entre 400 e 500 mil candidatos, tentam uma vaga para a vereança, que é uma das vagas mais disputadas que tem. E eu acredito que seja uma das eleições mais difíceis de se vencer, principalmente quando não se está preparado. O que você precisa fazer para investir certo? Em primeiro lugar, você tem que entender o que é o investimento. Mas o que é o investimento para ser vereador? Eu costumo dividir em cinco. O primeiro deles é a equipe. Quem vai te ajudar a fazer a campanha? Pode ser um amigo, pode ser parente, ou pode ser alguém contratado. Depois, você tem o material de rua. Faixa, santinho e todo tipo de material que você vai distribuir para mostrar que você é candidato. Depois disso, você tem a propaganda, que é a criação. Afinal, aquele santinho não se criou do nada. Então, você tem quem vai te criar a tua arte, o fotógrafo, o designer. Então, todo mundo que está envolvido na parte criativa vai ali na propaganda. Temos também hoje a publicidade, e principalmente a publicidade online, que passou a ser permitida pela legislação brasileira. Então, você pode impulsionar uma publicação em redes sociais para o seu público fim, o que para vereador é imprescindível hoje. Acredito que seja a melhor forma de você se comunicar com o público, principalmente que é um público geolocalizado, você vai conversar com as pessoas de uma região, ou então com o público segmentado por tema ou por interesse. Não tenho dúvida nenhuma que o melhor investimento para um vereador hoje é investir em impulsionamento desde o que bem feito. E também você tem os custos administrativos, que é contador, advogado. Então, todo tipo de trabalho administrativo que vai numa campanha. Você tem que prestar contas. Não é simplesmente sair e resolver ser vereador e aí vai ali de qualquer jeito. Até porque existe uma grande quantidade de contas de campanhas à vereança que são impugnadas. Então, tem muita gente que ganha, mas não leva. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Mas e quem é que paga esse investimento? São várias formas. A primeira delas, e mais comum, é o próprio partido. Quando você se filia a um partido, e aí você quer sair candidato por ele, e ele lhe dá a legenda, existe uma grande chance dele também lhe dar material. Material de rua. Não é muita coisa, não, mas já ajuda para você começar. Uma outra forma é quando você negocia com o candidato a prefeito. Então, não é bem o partido, mas é o candidato a prefeito. Ele também te dá um recurso ali. Muitas vezes não é em espécie, não é dinheiro. Ele te dá o recurso em material para você poder fazer a sua campanha. A outra forma que agora está ficando mais comum é o crowdfunding. Também conhecido como a vaquinha, o financiamento coletivo, em que os eleitores se cotizam e financiam a sua campanha. Eles podem tanto te doar dinheiro, via cartão de crédito, como eles também podem comprar produtos. Sim, você pode vender uma camiseta sua, boné, broche. Vender pode. Você não pode doar. Doação de qualquer produto que tenha valor estimável é ilegal. Mas vender, ok. Vender tudo bem. Então, assim, você não pode, obviamente, vender uma camiseta a um real. Porque isso vai ficar claro que não é uma venda, uma doação disfarçada. Então, vender para financiar, ok. Muita gente faz, por exemplo, jantares. Então, ele combina com o restaurante. O restaurante cobra um valor bem mais baixo para aquela refeição. Então, sei lá, 20, 30, 40 reais. E ele vende o ingresso a 150 e com isso ele junta dinheiro para fazer a campanha. E a última forma é você usar o seu próprio dinheiro. Também é permitido pela legislação que o candidato financia a própria campanha. Mas aí você tem que ficar, você tem que tomar alguns cuidados. Esse dinheiro, por exemplo, não pode ser transferido de uma empresa. Vamos supor que você tenha um consultório ou que você tenha uma banca de jornal. Não importa. Qualquer empresa. Você não pode pegar o dinheiro da empresa e jogar na sua campanha. Mesmo que a empresa seja sua. Então, esse dinheiro tem que estar na tua conta, no teu CPF, no teu imposto de renda no ano anterior à eleição. Então, você já fica esperto. Se você está pensando em sair candidato a vereador e vai usar o próprio recurso, esse dinheiro tem que estar na sua conta no final do ano anterior ao ano da campanha. E aí tem mais um detalhe que você precisa ficar atento ou ficar atenta, que é a questão do teto. Hoje, você tem um teto de financiamento para a campanha. Porque uma campanha de vereador, ela pode custar 5 mil reais, 10 mil, assim, já pagando contador, equipe e tudo mais, como ela pode custar milhões de reais. Então, vai depender muito do quê? Do teto também. Esse teto é calculado cidade a cidade. Então, o TSE, antes de chegar à eleição, ele fala qual que é o limite que cada campanha de vereador pode gastar. Esse teto foi feito para dar mais legitimidade no pleito. Para que evite que um candidato gaste 10, 20, 30 mil reais e um outro candidato faça até um tipo de abuso de poder econômico gastando milhões? Porque isso vai acabar tirando, talvez, um pouco da igualdade de um processo eleitoral. Mas e quanto você vai ter que investir? Ah, esse quanto vai depender de um único fator. O tempo. O tempo disponível que você vai ter para fazer a sua campanha. Então, quem começa em cima da hora acaba tendo que investir mais. Quem começa um ano antes, dois anos antes ou até mais tempo, ele acaba tendo que investir menos. Porque ele tem muito mais tempo para fazer o que é preciso. E o que é preciso para ser eleito? É engraçado, né? As pessoas, às vezes, me perguntam achando que eu vou dar uma fórmula gigante. Não, o que é preciso para ser eleito em uma campanha de vereador são três coisas. A primeira delas é você ser conhecido. A segunda delas é você ter uma boa reputação. E a terceira, você ter propostas que estejam em sinergia com o que as pessoas querem. Então, se você for conhecido, as pessoas sabem quem é você, elas têm uma reputação, elas têm uma imagem positiva a seu respeito e elas entendem que o que você quer vai ser bom para elas também, elas vão votar em você. Então, é só isso. Por isso que o tempo é importante. Se você deixou para os últimos três meses para fazer esse trabalho de conhecimento, de reputação e até de propostas, você vai ter que investir muito em publicidade. Você vai ter que impulsionar muita coisa. Vai ter que fazer muito material de rua. vai ter que fazer faixa. Muita sola de sapato. Mas você pode fazer hoje, ainda bem. Você pode antecipar esse processo tomando um cuidado que eu preciso deixar muito claro aqui. Tem uma parte da lei que fala sobre campanha extemporânea. Então, a legislação brasileira ela permite hoje que os candidatos eles se coloquem como pré-candidatos. mas tem uma coisa ali na lei que fala que você não pode pedir voto antes do período eleitoral. Isso é importantíssimo. Então, se você está um ano antes pensando em ser candidato agora você não tem que se preocupar em falar de proposta. Isso não é o momento. Agora, é o momento de se tornar conhecido e ter uma boa reputação. Então, é o que você tem a dizer quem você é como você pensa e se aquilo tem a ver com as pessoas. não necessariamente proposta e nunca em hipótese alguma num período antes do período eleitoral você falar quero contar com o seu voto no ano tal. Esquece isso. Isso é só período de campanha. A lei em alguns momentos ela já se tornou mais flexível e outras um pouco mais dura. A gente está caminhando para um entendimento mais duro. Então, se você falar alguma coisa como, por exemplo ô meu amigo tudo bem? Olha, eu quero te avisar que eu pretendo ser candidato e eu quero contar com você no ano que vem. Pronto, você já está aí você pode ser julgado e como campanha extemporânea. Então, pense bem nisso aí. Não é o momento as pessoas não estão pensando um ano antes dois anos antes no quem elas vão votar para a vereança. Elas começam a definir o voto para vereador faltando três semanas para o dia da eleição mesmo, dia da urna. Essa é a diferença. Então, o que você tem que fazer em todo o resto do tempo? Construir reputação se tornar conhecido. Entendeu como é que funciona? Quanto maior o tempo disponível menor o investimento que você vai ter que fazer na sua campanha. E aí, como é que você faz isso? Você tem os caminhos antigamente a gente falava que para o vereador ele tinha que ter muita sola de sapato porque ele andava muito. Hoje em dia nós temos a internet. Então, não é sola de sapato não. Eu acho que eu tenho que ter os dedos calejados também porque você vai mandar muito WhatsApp você vai publicar coisas nas suas redes sociais você vai responder as pessoas. Agora, para fazer tudo isso é bom você contar com uma ajuda. Eu sempre recomendo que se conte com pelo menos uma pessoa para te ajudar senão vai ficar tudo em cima de você e eu imagino que você também tenha outras atividades. Você não vai de repente para dois anos da sua vida para ser candidato. Seria muito bom. mas acho difícil acontecer. E eu vou te dar um exemplo do que é sola de sapato e do que é uma ação de inteligência de comunicação. Tem uma vereadora no município que ela luta muito pela questão da segurança pública. Então, o que ela passou a fazer? Como a parte de iluminação da cidade tem a ver com segurança pública porque áreas menos iluminadas tem maior incidência de violência assalto, furto esse tipo de coisa ela passou a ir de poste em que a prefeitura não consertava a luz e amarrar uma fitinha colorida com o nome dela. Ela já é vereadora então tem lá fitinha colorida e assim ela consegue fazer uma publicidade em cima do próprio nome. É uma saída. Já o Bolsonaro por exemplo que foi eleito presidente da república ele usou a internet para falar o que ele queria. Então o posicionamento dele não era bem aceito na mídia e aí ele passou a adotar a rede social dele como canal prioritário. Então você já viu que quando ele foi eleito ele em vez de fazer primeiro uma coletiva aberta à imprensa não, ele fez uma live no canal dele. É claro que se você olhar uma live hoje que ele já tem todos os fãs ela vai estar uma live cheia só que ele não começou assim ele começou de pouquinho. Então ele começou há oito anos trabalhando oito anos antes da eleição abriu o canal de rede social dele então no princípio não tinha tanta gente assim. Aí as pessoas foram chegando isso é o exemplo de como você pode usar o tempo para fazer uma campanha mais barata e aí ele conseguiu fazer uma campanha bem mais barata do que os seus concorrentes que tinham tempo de televisão e que tinham também outros gastos aí com cabos eleitorais material de rua a dele foi muito mais enxuta por quê? Porque ele usou o tempo ao favor dele enquanto os outros candidatos eles estavam muitos deles se definiram candidatos no último ano quase às vésperas de começar o processo eleitoral Bolsonaro já havia se decidido que seria candidato mesmo sem ter o partido definido então ele foi marcando o posicionamento para quando chegou na época da eleição ele já era conhecido e aí ficou bem mais fácil mas e aí por onde começar? Você tem que começar de algum lugar então você vai ter que abrir suas redes sociais que provavelmente será o seu canal prioritário e vai ter que alimentar as redes sociais com conteúdos que realmente mostrem para as pessoas quem você é e o que você pensa neste momento depois quando chegar perto do período eleitoral é o que você propõe ok? Então você foca entre quem você é e o que você pensa só que tem jeito para fazer isso se você começar a falar de política em rede social de repente as pessoas não vão eu acho que tem que te escutar muito por quê? Porque rede social não é um lugar para se discutir política o tempo todo rede social é como uma festa eu gosto de usar esse exemplo porque eu acho que é o que mais combina rede social é como uma piscina de clube entendeu? que as pessoas estão ali para se divertir para se entreter para contar piadas para ouvir música e aí de repente vem um cara chato manda parar toda a música todo mundo fica quieto porque ele quer falar de política logo logo ninguém mais vai te escutar então você vai ter que traduzir aquilo que você quer dizer dentro de uma mensagem que seja interessante para as pessoas para isso é bom que você conte com pelo menos uma pessoa para te ajudar um profissional júnior vamos pegar assim um estagiário um estagiário vai te cobrar um salário mínimo por mês de um a dois no máximo já um profissional um pouquinho melhor vai ser de dois a quatro um profissional pleno já vai passar de quatro para seis e assim vai ampliando agora sei que muitas vezes você não tem recurso para pagar alguém então o que você pode fazer você pode pegar ou alguém um amigo que compra a sua ideia você mesmo ou contar ali com a ajuda de um estagiário eu acho que começa por aí amigo você ou estagiário um dos três tem que assumir o trabalho para fazer esse desenvolvimento e como é que você faz então se ninguém tem ainda expertise para fazer isso o que eu vou te recomendar é que você ou você ou essas pessoas façam cursos está cheio de conteúdo na internet de graça que ensina a fazer conteúdo tem o guia do marketpolitico .com.br que é uma ferramenta que te ensina tudo sobre campanha e é baratinho você paga por mês o seu cartão de crédito que nem netflix você tem livros na área que podem te ajudar agora o que você não pode ter é falta de dedicação porque para ser eleito não tem outro caminho é dedicação é vontade aplicação e regras sabe você tem que trabalhar bem regularmente assim vai ficar tudo mais fácil e você vai conseguir fazer uma campanha de vereador custar ó bem pouquinho e aí